A origem do governo mundial não é um segredo, na verdade o mistério reside nas motivações por trás da criação da morada dos deuses. E agora temos revelações das peças que faltavam, ainda mais uma dica preciosa sobre quem é em Samar. A Rainha Lily, ancestral dos Defertari, poderia ser a soberana do mundo que se senta no trono vazio? Quem é a Rainha Lily? Qual o mistério do seu desaparecimento? Eu tenho todas essas respostas. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô só checando pra ver como é que vocês estão nesse que é o melhor capítulo da história de One Piece. Dá até pra ver daqui. Eu sei que você concorda. Que capítulo foi esse, hein? Complicado, muitas nuances, muitas coisas colocadas pelo autor, mas muitas revelações também. Rainha Lily, origem do governo mundial, a possível identidade de In Samar. Tem muita coisa legal nesse vídeo. Sério, assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe, né? Despara o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o melhor capítulo de One Piece 1084. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo, ele começa com Sabo avançando pelo castelo de Pangea e se encontrando com Jerry Bonny que se junta a ele. Afinal, Kuma, o seu pai, estava com os revolucionários com um vínculo muito maior do que sendo apenas um soldado. Ele era amigo pessoal de Dragon e mentor de Sabo. E a Bonny sempre acompanhou a atividade dos revolucionários, então por isso confia neles pra resgatar seu pai. Um corvo de cara azul aparece e entrega as chaves das coleiras dos escravos a Sabo. Ele deveria dar a Morley pra agilizar a soltura dessas pessoas e caramba, essa fruta do cara azul é muito louca, galera. Uma coisa é ele criar corvos com fuligem, mas ainda conseguir se comunicar através deles é surreal. Sem dúvidas, ele é o usuário de logia mais habilidoso de todo One Piece. Bonny decidiu então pra Egghead recuperar a consciência do seu pai e deixa o resgate a cargo dos revolucionários. Porém, nesse momento, guardas surgem e Sabo muito rapidamente carrega Bonny para uma coluna alta, criando aí o novo casal favorito de One Piece nessa cena bem legal. Agora, o que poderia ser essa sala fantasma de que os guardas estão comentando? Eu não acho que seja a sala do trono, porque eu acredito que todo rei convidado para a Reverie acaba conhecendo o trono vazio e sabe seu significado. Talvez seja a grande câmara onde vimos o chapéu de palha gigante? Pode ser, né? Ou então a sala de flores onde Insama geralmente reside? Apesar que já é nomeada como Salão das Flores, uma coisa é fato. Sabo escutou isso e está indo pra lá agora. A cena muda para a sala de diálogo entre o René Fertar e Cobra e os Goroseu, onde temos finalmente o início das conversas que levam à morte de Cobra e mais ainda um despejo de conhecimento absurdo. Cobra começa recontando a origem do governo mundial. Voltamos a 800 anos atrás, onde uma antiga aliança foi formada pelos reis de 20 reinos. Durante o século perdido, eles lutaram contra o grande reino e o derrubaram com sucesso. Eventualmente, há 800 anos, essa aliança tornou-se o que conhecemos hoje como governo mundial. Devido a isso, os 20 reis que lideraram a guerra contra o reino antigo foram referidos como os criadores do mundo. Internamente, os 20 reis são rigorosamente iguais e para assegurar que nenhum ditador surgisse entre eles, eles criaram o trono vazio cercado pelas 20 armas dos reis, onde ninguém se sentaria mais nele. Ao mesmo tempo, 20 novas famílias foram escolhidas a dedo para governar as nações. Vimos esse exemplo com o rei Riku, que assumiu após a família Don Quixote se mudar de Dressrosa. Quanto aos 20 reis fundadores, todas as referências deles foram removidos da história. Ou seja, isso realmente serviu para excluir conexões dos nobres mundiais com seus respectivos reinos originais. E isso acabou por fortalecer esses mitos de que eles são os deuses criadores para as pessoas que os veem nos tempos atuais. Porém, apenas 19 das famílias reais fundadoras se mudaram e foram viver em Mary Joys. Tudo porque a rainha Lily Nefertari é conhecida como uma fundadora do governo mundial, mas escolheu não ficar em Mary Joys, fazendo com que apenas a família Nefertari permanecesse em seu país de origem. Precisamente, existem apenas 19 armas ao redor do trono vazio. Porém, o que o Cobra quer realmente saber é o que aconteceu com a rainha Lily. Ela nunca retornou à Arabasta e todas as menções a ela sumiram dos registros do reino que acabou tendo seu irmão mais novo assumindo como um novo soberano. Cobra quer saber o que houve com a rainha Lily. Os Gorosei não se importam com os argumentos de Cobra, que exige saber por que a rainha Lily de Arabasta não se juntou à posição dos Tenryubitos com os outros há 800 anos atrás. Eles apenas afirmam que não tem ideia, porque os motivos da sua jornada se perderam nos anais da história. Não satisfeito em mexer nesse ninho de vespas, Cobra acaba indo além e perguntando o que significa o de. Ele sabe sobre isso devido a uma carta escrita pela rainha Lily e que foi passada de geração em geração. E vamos lá galera, tem muita coisa legal nesse capítulo. Mas primeiro, ver a origem do reino antigo narrada de uma forma completa é legal. A primeira menção disso veio lá com Clover em Ohara e depois fragmentos foram jogados ao longo da história. Mas aqui temos uma narrativa clara como dia de como desenrolar dessa história realmente aconteceu e como se criou o mito desses nobres serem realmente acreditados pelas pessoas como sendo divindades, deuses, os criadores do mundo. O seu passado foi completamente apagado de seus reinos de origem não tendo qualquer vínculo. A velha frase de a história escrita pelos vencedores é literalmente pintada aqui por Eiichiro Oda. Outra coisa que vale esperar a tradução oficial é quanto ao trono vazio. Está escrito que eles criaram o trono. Se for isso mesmo, esse não seria um trono do reino antigo e sim algo simbólico feito sim pelos 20 reis antigos. Antes de entrarmos na rainha Lily, vamos para fora do castelo de Pangeia, onde temos Shirahoshi sendo atacada por vários escravos e agentes dos Tenium Beats. Ela está toda acorrentada. Durante o caos do ataque do exército revolucionário, Shirahoshi acaba sendo separada da delegação do seu reino pela ilha dos Homens Peixes, mas Sal e Leo correm para ajudá-lo enquanto Morley aparece e acaba resgatando Kuma que estava disparando lasers a rodo por ordem de São Carlos. E temos então uma cena e tanto acontecendo aqui. Don Sai e Leo afundam a cabeça de São Carlos no nível de Luffy no Gear 5, sendo acertado pelo Kaido. A diferença é que o Luffy ri desses ataques. Agora São Carlos, como eu queria que ele ficasse desse jeito para sempre, seria muito engraçado. Ele já não era muito bonito. Agora então... Bom, Sai é monstrão hein galera. Quebrou a cabeça estranha lá do Don Shinjau quando o velho duvidou da sua honra e o atacou. Ele derrotou o Laudi, lutou contra esse piscino para proteger o Leo e Shirahoshi. E agora amassou um Tenryubito na sua terra. Vale mencionar aqui que esta é a terceira notícia da Reverie, ok? A notícia de tentativa de assassinato. Então Charles sobreviveu a esse ataque. Agora Leo e Don Sai atacando um dragão celestial e Mary Joyce. Este é um grande incidente e pode ser visto como um ato de guerra da grande frota dos Chapéus de Palha. Inclusive este poderia estar relacionado ao futuro incidente em que a grande frota vai acabar envolvida. Pensem comigo, os Chapéus de Palha assumiram o controle de Wano, derrubaram dois Yonkous no processo. E agora os seus subordinados tentaram matar um dragão celestial que inclusive o Luffy deu um soco dois anos atrás. A única explicação de porque o Sabo seria a pessoa mais procurada neste momento é porque ele realmente viu Insama. Senão esse título certamente teria que ir para o Luffy agora. Grande destaque para algumas referências aqui de O Poderoso Chefão que eu achei muito interessante. Mas o que interessa é a cena mais insana do capítulo. O ápice de tudo. Onde voltamos para a sala do trono vazio e vemos a silhueta de Insama entrando no salão porque escutava a conversa através de um Dendemushi lá no salão das flores. Cada agorocês se sente visivelmente desconfortável e Nefertari Cobra fica chocado ao ver que alguém se sentou no trono que deveria estar vazio. Insama diz uma única palavra. Lily. E uau. Aqui tem muita coisa galera. Primeiro de tudo é que este capítulo acaba meio que confirmando que Musama realmente já governa o mundo há 800 anos pelo menos. Tudo porque se mostrar a Cobra por escutar o nome dele ali realmente mexeu com o In ao ponto de fazer se mover em direção ao trono vazio e se revelar. Agora Lily certamente é uma ancestral da Vivi. Conhecemos a mãe da Vivi que se chamava Rainha Titi. Então tem essa coleção com os nomes né. Ela faleceu quando a Vivi era jovem. E Lily era Rainha de Arabasta quando eles se tornaram parte dos primeiros 20 reinos que fundaram o governo mundial. E aparentemente lutaram contra esse reino antigo. Ah uma outra coisa que eu vi bastante gente comentando também. Poderia ser essa mulher que o Sanji acha foto a Rainha Lily galera. Não é. Isso aqui é uma foto de 200 anos atrás. O Sandbreeze já foi catalogada. A própria Robin conta que esse navio navegou por 200 anos atrás. O que é essa cena? É uma cena de conexão do Sanji com a sua mãe. Que fomos conhecer muitos anos depois quem era Sora. Então essa aqui não é a foto de Lily. Beleza? Agora onde eu acho que a gente pode ter visto Lily é na Bíblia do Kuma. Olha aí que cena curiosa. Parecido né? Essa é legal. Onde entram as nuances de confusão dessas revelações? Insamar poderia ser a Rainha Lily? Ela nunca retornou a Arabasta? Pode sim. Lily poderia ter recebido quem sabe a imortalidade da Sigurgia Pereira. E continuou a governar os dragões celestiais pelas sombras. Para o mundo ela fez parecer que voltou a Arabasta para continuar o seu governo. Mas na realidade ela pode ter fingido sua morte. Apagado sua existência. E se tornou a governante secreta do mundo. O que reforça isso é que a única arma que não está no trono vazio é a arma de Arabasta. E parece que é uma dica muito grande para ignorar. Porque tecnicamente Lily seria a única governante sem o voto de nunca se sentar. No trono. Curiosamente Insamar também tem uma arma no seu quarto. Porém ia ser a arma originalmente destinada ao trono vazio. A vigésima arma da Rainha Lily. Uma outra coisa muito legal é que o nome Lily. E temos que esperar um pouco mais da tradução. Mas eu não acho que isso vai mudar mesmo com a romanização. Mas o nome Lily com Y é lírio em inglês. E aqui temos Lily com I que pode ser apenas uma escolha pessoal do autor. Mas qual a sacada disso tudo? O Salão das Flores de Imusama. Temos lírios aparecendo nela. Então Imu tendo flores de Lily em seu jardim interno. E havendo apenas 19 espadas na frente do trono. Assim como Imusama usando mais para cortar os pôsteres e fotos de Luffy, Barba Negra e Poseidon. Ali do que olhar atentamente para uma foto de Vivi descendente de Lily. E que certamente se parece muito com ela. Como podemos ver pela sua silhueta. Com certeza conecta muito Imusama como sendo Lily. Ou pelo menos ter alguma conexão relacionada a ela. O que eu acho galera que dificulta muito Imusama ser Lily. Primeira carta que o Cobra mencionou e que foi transmitida de gerações e gerações. Meio que implica, dá a impressão de que Imu não é Lily por conta de conter o D nessa carta. Faz você se perguntar se essa carta que foi passada por gerações de membros da realeza Nefertari. Também foi passada para Vivi agora por seu pai. Se ele o fez faz muito sentido que ele diga para os seus próprios guarda-costas. Para proteger Vivi em vez dele. Ele deve saber que seria perigoso fazer essas perguntas aos anciões. E provavelmente confiou o conhecimento a próxima geração. Talvez até na esperança de que Vivi consiga se reunir com os chapéus de palha. E ela possa passar esse conhecimento para eles. Mas a parte mais gritante para mim de Lily e Imu não serem a mesma pessoa. É poder né galera. Como diabos uma rainha que mesmo que tenha recebido a cirurgia perene. Conseguiria manter o poder por 800 anos. O papel do Gorosei fica ainda mais estranho. Todos eles parecem saber a verdadeira história. Eles parecem inteligentes e calculistas. Mas não parecem ter nenhum objetivo. Além de manter o status quo. A Big Mom era um monstro total. E foi derrotada. Acontece. Eu sempre vi Imu Samar como algo mais antigo. Primordial e poderoso. Com o poder quem sabe de controlar o mar. Ou sendo a própria mãe natureza. Então eu não consigo ver como Lily. Uma rainha entre aspas comum. Manteria o governo funcionando assim por 800 anos. Lily não é algo ancestral. Porque inclusive temos nomes de Arabasta que remontam a 5 mil anos atrás. Robin o cita quando lê os poneglyphes de Arabasta. Carrira conquistou Arabasta. Arabasta há mais de 4 mil anos atrás. 260 anos depois temos a dinastia Bitem de Taimar surgindo com seu governo. E também temos o herói de Otea. Mamudi nascendo. Então nenhuma menção a Lily é feita nessas pedras. Então eu vejo um problema narrativo de como tornar Lily alguém tão poderosa. Para ficar por 800 anos no governo mundial mantendo esse status quo. Por que o Gorosei seguiria alguém como Imu Samar em vez de conspirar contra ele? O que faz Im ficar acima do Gorosei? Eles são mantidos como reféns? É medo? Convicção? Percebam onde eu quero chegar aqui. Mas o que eu acho que pode ter acontecido é que a família Nefertari provavelmente foi inicialmente levada a acreditar que o antigo reino não era bom. E então descobriu a verdade. A família Don Quixote permaneceu fiel à história que eles conhecem. Que era a escravidão, o controle das pessoas. Mas Lily pode ter se arrependido do que fez e talvez vivi seja a reencarnação de Lily. Como o Luffy é a The Joy Boy. Se quiser ir além, talvez Amazon Lily seja uma referência à Rainha Lily. Quem sabe o navio de retorno dessa Rainha de Arabasta não foi atacado. Ela sobreviveu e parou em uma ilha desabitada. E esta ilha veio a se tornar Amazon Lily. Imu queria que Lily fosse sua rainha, mas foi negado. Então ele a matou. Confesso que eu acho meio cafone esse negócio de um amor não correspondido fazer nascer o maior vilão da série. Eu acho que a Lily teve que mover Pluton de Arabasta. Deuane pode ser a motivação. Ela pode ter sido morta por trabalhar com o clã Kouzuki. Que está de alguma forma relacionada ao clã D. Bom, ela deixou seu país. Nunca mais foi vista. Onde deve ter criado, quem sabe, a Amazon Lily. Mulheres puras que tem a supremacia. E nenhum homem é permitido. Nenhum relacionamento também é permitido por elas. Pode ser uma dica de que Lily fugisse naquela época. Porque Imu Samar realmente poderia amar. E ela acabou criando a Amazon Lily como uma zona segura. Sem homens e com mulheres guerreiras. Ela seria então a primeira imperatriz de Amazon Lily. Estou realmente sentindo que Nefertari e Zunisha poderiam ser aliados de Joy Boy. Que foram enganados ou manipulados para trair o reino antigo pelas nações aliadas. Mas que se arrependeram depois disso. Esse seria o crime de Zunisha inclusive. É por isso que os Nefertari faziam parte dos 20 reinos e foram convidados. Mas se recusaram a ir morar em Mary Joyce. E abrigaram um poneglyph de Pluton e Zunisha hoje vagueia pelo mar. Também temos as referências da rainha Lily ligada a Lilith. Teorizada como sendo a primeira esposa de Adão. E supostamente o demônio primordial. Lilith é citada como tendo sido banida do Jardim do Édre. Por não cumprir e obedecer Adão. Então isso é muito legal porque casa com as Amazonas que vemos agora. Mas também temos as árvores Adão, Eva e do conhecimento do mundo de One Piece. Lily. A mulher que renunciou ao paraíso de One Piece. Assim como Lilith que já foi uma serpente entre uma de suas centenas de histórias. Temos Amazon Lily. Uma ilha onde as cobras inclusive são adoradas. Até o nome do rei de Arabasta é Rei Cobra. Indo um pouquinho além. Dory e Brog em Little Garden chamam a Red Line por um nome curioso. A serpente manchada de sangue. Percebem as nuances deixadas aqui por Etirona? Inclusive eu comentei em um outro vídeo que eu fiz. De como eu tenho esse sentimento de Vivi ser ligada ao Deus da Chuva. Porque no final do Arco de Arabasta começou a chover. No momento em que Vivi começou a gritar para pararem a guerra. Eu não acho que realmente seja coincidência essa cena. É meio parecido inclusive com a cena de Xirahoxi despertando seus poderes de Poseidon. E mesmo ficando bem claro que essa cena era o Smoker utilizando o pó de chuva. O momento e o significado soam estranhos. Quem sabe Lily era quem tinha esse poder de controlar a chuva. E ela escondeu ou ajudou a esconder Pluton lá em Uana. E deixou a cidade submersa. E agora Vivi talvez tenha herdado a vontade de Lily para terminar o que ficou para trás. É misterioso realmente a forma como Oda desenhou o Insama. Faz parecer ser uma mulher pelos contornos mais delicados da sua silhueta. E agora temos Etirona ensinando que Emu e Lily tem uma ligação. Mistério. De Insama e sua reivindicação ao trono vazio. E o desaparecimento de Lily da história podem estar intimamente ligados. Fascínio de Insama pelo pôster de Vivi pode ser resultado de um relacionamento com sua ancestral Nefertari Lily. Talvez o suposto ódio de Insama por Joy Boy fosse porque ele defendia a liberdade. E acabou ganhando admiração de pessoas como a Rainha Lily. Assim como Vivi e sua admiração atual por Luffy. Independente de qual variante você acredita nesse momento. De Insama ser Lily ou Lily ter se rebelado. Uma coisa acaba certeira aqui. A espada da Rainha Lily não está no trono. Dizendo que a família real Nefertari pode reivindicar o trono vazio por meio do sangue. E Vivi pode acabar recebendo bandeiras de morte quando isto vier à tona. Que capítulo hein meus amigos. Tem muita coisa pra gente discutir aqui. O que você acha? Insama pode ser a Rainha Lily? Como eu disse eu vejo problemas narrativos de como tornar essa rainha tão poderosa ao ponto de ser o inimigo final. Manter por 800 anos. É muito difícil né? O status quo eu não consigo ver como isso funcionaria bem. Eu sempre vi Insama realmente sendo uma entidade alienígena ou ancestral. Ou algo ligado diretamente à criação das Akumas no Mi. Bom, sou estranho. Eu não acho que Insama e Lily são a mesma pessoa. Mas que tem uma conexão que pode ser por amor, por traição ou alguma outra coisa maior. Sim, vai acabar acontecendo. E você? Quais suas teorias? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo também. Deixa o like e compartilha com seus amigos aí. Para explodir a mente deles. Meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto